Será que tem galinha? Olha o tanto de galinha. Olha aí, careca. Olha isso aí. Olha o tanto de galinha de Angola. Olha isso. Olha isso, garoto. Olha o bom das galinhas aí. Olha o tanto de ovo que as bichas deu, hein, Cláudio? Olha que trem. Todo dia é isso aqui, gente. Graças a Deus. Isso é uma fartura, coisa linda. Olha, isso é bom demais. Tem uns que tá mais sujos, ó. Parece até que tá show com esse aqui, viu, Cláudio? Tá não, né? É só sujeira mesmo dessas galinhas safadinhas. Coisa linda, ó. Olha isso.